Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que tá acompanhando nesse exato momento a programação da TV em Tempo. Bom dia, Zona Leste! Eu nem sabia se eu podia olhar pra cá, olha aqui, mas o pessoal aqui é antenado, já deixou tudo pronto. Bom dia, Zona Leste! Bom dia, Zona Centro-Sul! Bom dia, Zona Sul! Bom dia, Zona Centro-Oeste! Você que tá acompanhando mais essa edição do programa da Comunidade, estamos começando nessa quinta-feira, pós-feriado, e eu pergunto, o que você ganhou no dia das crianças? Hã? Eu quero que me respondam no WhatsApp a partir de agora, viu? 991537959. Eu quero saber, mesmo você que é adulto, mesmo você que é criança, principalmente você que é adulto e ganha muitas coisas todos os dias, mas nem sabe, né? Primeiro de tudo, ganhou mais um dia, sabia? Sabia que você que tá em casa ganhou mais um dia? É! Isso é um presente, é um presente de Deus. Tem presente melhor do que esse? Tem presente melhor do que ter um presente de Deus em casa todos os dias? Bom dia, você que acordou e não estava no hospital, estava em casa. É presente ou não é presente? É presente. Então, você que tá aí do outro lado, eu quero saber o que foi que você ganhou no dia das crianças ontem. Vocês adultos e as crianças também podem mandar um áudio. Tia Márcia, eu ganhei um carrinho, eu ganhei uma bola, eu ganhei um monte de presente. Eu quero saber das crianças o presentinho que elas ganharam e dos adultos também. Um ótimo dia pra você que a partir de agora já tá contando em participar conosco pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. A gente já tá aqui esperando pela sua ligação, esperando pela sua participação. Estamos aqui também para mandar beijos. Atenção! Eu quero mandar um beijo muito especial pra Ilana, que é a noivita do Petrus Inácio, meu sobrinho querido por afinidade, que é a sobrinha do meu marido, mas é meu sobrinho por afinidade. Ilana tá fazendo aniversário hoje. Um grande beijo pra você, querida Ilana. Mandar beijo pra quem? Pro Lucas, lado do Pedro. É isso? Um grande beijo, Lucas, que tá pedindo beijo pelo WhatsApp. E hoje nós temos um vídeo. Sabe aqueles vídeos de todos os dias que a gente sempre anoticia aqui pra você? O vídeo de hoje vem lá do Ouro Verde e é o Pietro. Pietro mandou beijo pra gente. Como é que será que foi o beijo do Pietro? Vamos ver aqui na tela? Solta pra mim o beijo do Pietro. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Márcia. Bom dia, Márcia. Ajeita essa cara feia. Ria direito, meu. Quem é aquela lá na televisão? É ela. É ela? É a Márcia? É. Tu gosta dela? Eu gosto. Então manda um beijinho, o coração explode pra ela. Bem bonito, manda. Bem bonito. É, vai, faz um beijinho, o coração explode. Faz. Tchau, Márcia. Tchau, tchau. Beijo, beijo pra ela. Beijo. Meu Deus. E ele olha pra televisão pra saber se eu tô recebendo beijo mesmo. Recebi, Pietro. Recebi um beijo, um grande beijo pro Pietro, que ri assim. Né? Ele ri assim. Beijo, Pietro. E sabe qual foi o outro beijo que eu recebi essa semana? Sabe qual foi o outro beijo que eu recebi essa semana? Solta pra mim o beijo que eu recebi essa semana. Beijo. Gente, sabe o que foi o meu ganho do Dia das Crianças? Beijos. Quer melhor presente do que esse? Solta aqui pra mim. Venha, colchão, peixe, colchão e fode. Gostoso? Vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gostoso? A coisa mais gostosa desse mundo. Olha isso. Olha ali pra cá. Vem cá, bô. Fica aqui comigo. Pode vir, mãe, também. Vem, mãe. Senão ele vai querer ir embora. Olha ali, ó. Olha ali naquela câmera ali, ó. Olha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ó a sua ali, ó. Olha ali, tu tá ali, tu tá ali também. Como é que foi o beijo que tu mandou pra tia? Manda de novo o beijo pra mim. Ele tá hipnotizado porque ele tá se olhando ali, ó. Olha aqui pra essa câmera aqui, ó. Olha ali pra aquele redondo ali, ó. Ali ele tu, ó. Tô pequena, tô grande, tô grande de novo. Agora olha aqui pra tia. Manda um beijo como tu mandou pra mim, manda. Manda um beijo, aquele beijo assim. Manda um beijo. Vem cá. Ele tá querendo correr pra cima da mãe. Vai, corre agora lá pra cima da mãe. Vai. Deixa eu pegar aqui o microfone pra falar com a Arteniza. A Arteniza tá testando o áudio, ok? Que tá combinando com o meu blazer hoje. Vem cá, Arteniza. Vem pra cá, mas pra perto. Ele assiste o programa todo dia? Assiste. Assiste e sempre imita, assim, o beijinho, o coração. Sempre me imita. Sempre, sempre. E no dia que passou a gravação, ele ficou radiante em cima da cama. E pro lado, dizendo... Sou eu, mampãe, sou eu. Na televisão. Aí, quando mandou o beijo, quando você mandou o beijo pra ele, aí, é que ele ficou doido em casa. Feliz da vida. Tu se viu, Davi? Quantos anos tu tem, Davi? Seu qual? Tu tem? Um mil. Três anos. Ele já tem. Olha aí. Foi tu que fez isso aí? Foi? Tu tem quantos aninhos? Três. Três. Três? É? E tu assiste o programa todo dia? Assiste? Vai? Olha, hoje eu vou... Ingrid, depois eu faço agora a premiada, porque eu quero encerrar esse bloco com um beijo junto com ele. Põe no chão, Davi, aqui. Põe no chão. Vamos fazer nós dois aqui, tá? O pai tá ali, né? É o pai? É. Tá ali, né? O Joel ali, olha, assistindo aqui o programa também, o Joel. Joel, o pai nunca entra, né, Joel? Só entra a mãe e o filho, né, meu filho? Que situação, né, Joel? Tu viu? Só pra bater foto, foi, Joel? Eu vou lá com o Joel. Segura aí, segura aí. Pera aí. Tu tá de folga hoje, é? Tá de folga hoje, conseguiu uma folga pra poder trazer o filho. Consegui. Agora, o Davi, gente, eu não sei se vocês perceberam, ele é filho do pai. Vocês estão vendo que ele é filho só do pai, né? A mãe, coitada, só foi barriga de aluguel. Porque o menino é a cara todinha do pai com os filhos, e tu também manda beijo assim? Pegando na bochecha? Também, também. Tu manda, né? Dá beijo na bochecha dela também, né? Tudo. Olha aí a cara, olha, a cara do um focinho do outro. Ele é filho só do pai, viu, minha gente? Não é filho da mãe, não, é filho só do pai. Fica aí quietinho, tá? E já já eu devolvo ele pra ti, tá bom? Olha só, a gente vai encerrar esse bloco do programa da comunidade, e eu já tô fazendo aqui transgressão, né? A Ingrid já vai brigar comigo aqui no intervalo, porque eu preciso fazer um beijo do peixinho quando você explode junto com ele, pra pedir o intervalo. Vem cá, vem. Fica aqui do lado da tia. Olha ali na câmera do tio ali. Isso, agora a gente vai pegar aqui. Segura aqui pra mim, Artenisa. A Artenisa, coitada da minha outra, que só veio pra fazer a figuração. Pega assim na bochecha, vai. Pega assim, põe a mãozinha, põe a mãozinha. Um beijo, peixinho. Não, fica aqui, fica aqui. Agora, eu e o Davi, nós vamos mandar um beijo. Peixinho, coração, explode. E vamos pro intervalo, porque eu vou aproveitar esse intervalo pra dar maçã, Davi. Porque eu disse que eu ia conseguir o Davi todinho, eu disse, vem cá. A gente vai pro intervalo e volta já já. E não me riu, não me riu. Vem cá, vem cá, vem cá.